A internet mudou o mundo, mas será que mudou a literatura? E se mudou, mudou o que? O jeito de escrever um livro? O jeito de vender esse livro? Ou o próprio livro? O Gutenberg está morrendo? Não, não está morrendo, mas as coisas estão ficando diferentes, estão se ampliando, digamos assim. O livro digital e a internet nunca vão matar o livro de papel, eu acho. Assim como, eu acho que talvez mude um pouco a relação das pessoas com os livros de papel. Assim como aconteceu, por exemplo, com os discos de vinil, que eles ficaram um tempo sem nem ser fabricados no Brasil. E aí voltaram agora e tem uma, digamos que, uma nova onda de todas as bandas querendo lançar em vinil. E acontece bastante isso, assim, como voltaram a vender Vitrola. A minha é bem velhinha. E eu tenho disco desde sempre, tenho os meus discos quando eu era adolescente, assim, mas eu vejo uma galera mais querendo isso de novo, assim. Mas eu não acho que vá sumir o livro, assim. Assim como aconteceu com a música digital também, que acharam que ia matar o CD, ia matar a indústria e tal. A indústria muda, né? Acho que se adapta, assim. Quais as vantagens e desvantagens da literatura internética em relação ao livro? É, eu acho que a coisa mais legal é que não tem intermediário, né? Não tem intermediário entre você publicar e não tem intermediário não come o papel. Obrigada. Vem cá, Esmeralda. Gente, ela destrói as coisas, é melhor tirar. Eu vou responder de novo. Então, não tem intermediários, né? Não tem intermediário pra você publicar e não tem intermediário entre o autor e o leitor. Isso é muito bacana. E, na verdade, foi assim que eu comecei a minha carreira, a minha vida toda. Eu comecei a publicar na internet. Eu comecei com 17 anos a publicar no site da Casa de Cinema. Depois a gente fez um Ezine, que era um fanzinho que a gente mandava por e-mail. E ali eu sempre tive contatos com os leitores. Isso é bem legal, assim. Durante uma época eu achei que não era tão legal, assim. Porque logo que eu publiquei o meu primeiro livro, me xingaram muito. Mas aí agora essa relação voltou a ser bacana. Tanto que eu fiz um crowdfunding pro meu próximo livro, que não seria possível se eu não tivesse essa relação com os leitores. Eu não quero mais saber de editora, que eu acho muito injustas essas porcentagens. Mas na criação mesmo, no processo criativo, eu não vejo diferença nenhuma, assim. Acho que é só de publicar mais rápido, pensar menos na hora de publicar, assim. Tem menos tempo pra pensar. Você não acha que tem uma diferença do texto impresso e do texto na internet? Pra mim não tem, porque eu comecei a publicar na internet, depois é que eu fui pro texto impresso. Então esse processo pra mim é o mesmo. Mas pelo que você lê, se você não nota texto mais curto na internet, um parágrafo muito menor, coisa assim? Esses dias eu peguei o livro do Zé Sossego, do Fernando Pessoa. E podia ser um blog aquele livro, né? Assim. O formato dele é todo fragmentadinho, assim. E eu comecei a pensar que tem várias dessas coisas que atribuem à internet, o motivo dele ser assim é à internet. Não é, só a narrativa da pessoa é assim, né? Podia fazer um blog, o Fernando Gente, e aí ia colocando até... Até se dar em conta, né? Quanto tempo será que ia demorar pra se dar em conta? Você acha que a internet, a autopublicação e tal, pode ser um golpe no mercado editorial? Eu espero que seja. Eu espero que seja, porque o mercado editorial é muito injusto. Essa coisa do autor ficar só com 10%, até 15%, né? Assim, quando o autor é muito bem-sucedido. Mas eu não conheço ninguém que ganhe 15%. Deve ser só best-sellers mesmo. Então, a livraria fica com metade, a editora fica com 40%, o autor fica com 10%. Aí tem toda essa coisa da livraria ainda, que as editoras grandes compram as gôndolas das indicações. Então, não são indicações, é um jabazinho ali, né? As editoras pequenas, que acabam sendo as mais bacanas, ninguém descobre nas livrarias. Então, eu espero que seja, e eu esperava, até quando eu fiz um crowdfunding pro meu próximo livro. Vai me dar um trabalhão isso, na verdade. Eu tô tendo dificuldade pra terminar o livro, porque eu tenho que ver todas essas outras coisas, né? É bem mais prático ter uma editora. Mas, assim, eu tô fazendo um... Porque eu acredito mesmo que dá pra fazer as coisas de uma maneira diferente. Tem como ser independente, né? E eu espero que outros autores façam isso, porque deu super certo o meu. Também, em parte, porque eu venho da internet, meu público, eu venho construindo esse público há 15 anos na internet. Então, tem gente que me segue desde então. Que eu precisava de 35 mil pra fazer tudo. Eu consegui 44, 4,45. Assim. Então, foi bem bacana isso. Eu pretendo continuar fazendo isso. Eu espero que outros escritores façam isso. Todos saem das editoras e as editoras quebrem. Internet atrapalha a escritura? Você sente a necessidade de fugir de Facebook, Twitter, blog? Atrapalha. Atrapalha bastante pra mim. Tanto que eu tenho saído, às vezes, de casa pra escrever. Eu tenho pouco tempo pra terminar meu livro. Eu sei tudo que eu tenho que fazer. Já fiz o mapa do livro. Que é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Mas, justamente, eu fiz pra não me atrapalhar. Não me distrair no caminho. Porque é difícil. É difícil se concentrar, assim. O que é o mapa do livro? O mapa do livro são os capítulos e o que eu vou escrever em cada capítulo. É uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Porque eu ia escrever... Primeiro que eu não tinha prazo. Então, eu ia escrevendo e ia ali. E eu não sabia pra onde eu tava indo também. Eu ia indo e, no fim, chegava e dava certo. E eu li e li e ia dizer... Uau! É isso! E agora eu fiz os capítulos. E o que vai acontecer em cada capítulo? Por isso que tava encostado naquele canto. Quase! Quem era que tava fazendo era porcaria? O escritor... Acabou o castelo do escritor? Hoje ele tem que falar com o mundo? Não tem que falar, mas ajuda, né? Bastante, assim. É... Também depende do escritor. Depende do público do escritor. Tem... Tem público que não quer falar com o escritor. Né? E tem escritor que é como um rockstar. Na Bienal do Livre eu fiquei chocada. Tinha uma mulher... Parecia que eu tava no show do Under Action. Assim. Tinha uma autora... Cast, não sei o quê. Ela escreveu livro pra adolescente. Provavelmente uma trilogia desse tamanho. Não sei quem é, nunca li. Mas eu fiquei, assim, ó... Era uma horda de adolescentes bradando o nome dela. E eu falei, gente... Que coisa é... Eu acho até bacana que um escritor tenha esse efeito nos adolescentes. Não tinha isso antes, né? De um escritor mobilizar tantos jovens, assim. Não tem nenhum escritor que tenha tantos fãs, assim, no passado, né? Porque a figura do escritor agora existe, né? Eu lembro que quando eu estudava, quando eu tava na escola, não existia a figura do escritor, né? O escritor não tinha. Tipo, ai, mas onde esse cara escreveu? Como ele escreveu? Quando ele escreveu? Isso era muito irrelevante, né? Isso é muito mais relevante, acho, pra essa geração agora, assim. O autor de internet, ele busca o carimbo do livro, assim, do livro impresso e tal, pra... Que se possa me dar mais respeitabilidade? Eu, no começo, eu tinha muito essa preocupação. Eu ainda tenho, eu gosto de publicar. Até porque quando... Eu nunca pensei, ah, vou fazer um e-book. Só um e-book. Porque eu tenho, eu gosto de livro. Eu tenho uma... Gosto, sabe? Então, eu quero, porém, botar o meu livro na estante, no meio dos outros. É meio isso, assim. Tipo, agora eu pertenço a isso. Você acha que nunca foi tão fácil escrever e ser lido? É fácil de publicar, mas nunca foi fácil de ser lido, né? Nem em papel, nem em lugar nenhum, assim. Você tem que ter um texto bacana, tem que conseguir cativar os leitores de uma forma que eles leiam, né? Será que a internet não pode ser o paraíso do escritor, o inferno do leitor? Porque tem muita coisa ruim. E você tem que ficar procurando. É, mas acho que o leitor consegue fazer uma triagem, né? Na primeira... Primeiro parágrafo já dá pra saber se alguma coisa presta ou não, né? Assim, e aí também a gente vai vendo por indicação dos outros que a gente curte, né? Então, assim, mas eu acho que pode ser o inferno do leitor no começo, antes dele pegar a manha de fazer essa triagem rapidamente, assim. Será que o leitor acaba roubando o lugar da crítica, nesse caso? Que a crítica que faria? E a seleção ou a editora, né, diz, ah, isso é publicável ou não? Ou a crítica fala, isso dá pra ler ou não? Será que o leitor pulou esses dois intermediários? Pulou, mas eu acho que isso acontece, isso... Se você for pensar nos best-sellers de hoje, Crepúsculo, 50 tons de cinza, é um texto sofrível. A história só não é pior do que a escrita. É ruim mesmo, assim. Não é uma coisa que veio da internet, né? Eu acho que talvez... 50 tons, é? É? É. Nossa, é muito ruim. Eu nunca li nada pior na minha vida. Eu, sério, eu, assim, eu fui... Pô, tá todo mundo falando, tá bom, vamos ver o que que é isso. Eu acho que provavelmente a pior coisa que eu já li na minha vida, assim. É muito ruim. Mas eu acho que não é... Será que é porque veio da internet que é ruim? Não. Porque, na verdade, é uma fanfic de um outro livro que já é ruim também. Herbert George Wells, mais conhecido como H.G. Wells, nasceu em 1866, na Inglaterra. Ele inventou muitas histórias que são plagiadas, recicladas e recontadas até hoje. Por exemplo, a primeira viagem no tempo, o primeiro homem invisível, os primeiros seres humanos cientificamente modificados e a primeira grande história de uma invasão de extraterrestres. Mas, atrás de toda essa inventividade, havia um interesse apaixonado pelo homem e pela sociedade. Sua ficção científica também tinha uma pitada de comédia social e uma dose de novela de ideias. Seus romances eram sobre outros tempos, lugares e formas de vida. Mas ele nunca deixou de se referir à sua própria realidade e ao seu próprio tempo. H.G. Wells morreu em 1946. Sua última obra, Inacabada, era um projeto sobre os perigos da guerra nuclear. A polêmica sobre o fim do livro impresso é conhecida de todos. Há grupos de pessoas que defendem o livro impresso, a permanência dele, desse livro impresso, também chamado de livro analógico, em oposição a esse outro livro, que é chamado de digital. E há aqueles grupos que dizem que o livro impresso acaba e se colocam mais como futuristas. Considerando esse embate entre o livro impresso e o livro digital, um autor norte-americano que se chama Laney Smith criou um livro que se chama É um Livro e nele ele apresenta esse universo que estamos inseridos, desse universo tecnológico e na convivência com o livro impresso, destacando as qualidades do livro impresso. Então ele apresenta três personagens, um burro que faz parte desse universo mais tecnológico, um macaco que lê livros impressos e esse ratinho que acompanha e que faz essa brincadeira com o mouse. Considerando esse universo, esse repertório de conhecimento que nós temos hoje, ele coloca frases, por exemplo, na boca do burro, perguntas como como desce a página ou se necessita de login e senha ou se necessita recarregar o livro para salientar o valor do livro impresso. Então é com esses elementos que ele compõe, esse livro que atualmente é muito pertinente, mas que daqui a alguns anos talvez ele não seja mais reconhecido, né? Ou talvez isso tudo que a gente esteja vivendo hoje não passe de um momento histórico e que vai estar totalmente superado. Aqui, na sala da minha casa. Às vezes eu saio de casa por causa da internet. Não só por causa da internet, porque eu vou para a biblioteca Amaro de Andrade ali, que tem um ambiente bacana, estou em ótima companhia, né? E tem silêncio e eu me concentro melhor, porque eu estou lá para isso, né? Eu gostaria de ter um escritório em algum momento, ter um apartamento com uma porta que eu pudesse fechar e ficar lá no escritório, assim, mas por enquanto é na sala mesmo que eu escrevo. Eu escrevo, eu gosto de escrever à noite. Gosto de escrever à noite porque tem mais silêncio, tem menos estímulos. E eu fico pensando bastante, primeiro aí vem a ideia, né? Aí eu fico pensando, tem que anotar senão eu esqueço. E aí eu fico pensando, vou amadurecendo essa ideia. Eu mudei a minha maneira de escrever antes, quando eu era mais jovem, quando eu tinha lá, quando eu comecei a escrever muito cedo, né? Eu tinha ideia, anotava na hora, escrevia tudo e depois eu só dava uma revisada, assim. Isso foi mudando bastante com o tempo. E agora eu fico pensando bastante tempo naquilo. Depois, quando eu vou escrever, já sai que está quase que pronto, assim, na cabeça. Pela primeira vez eu fiz um mapa do meu romance novo. Nunca tinha feito isso, porque eu ia escrevendo. E escrevendo ia, às vezes, escrevia meio desconjuntado, assim. Escrevia um capítulo ou outro capítulo. Eu não escrevia juntos, assim. Escrevia um, escrevia outro. Aí eu já mudei capítulo de lugar também, assim. E agora não. Agora eu fiz um cronograma do livro, assim. Nunca tinha feito isso. Está funcionando bem, não estou seguindo a risca, mas está funcionando bem, assim. E é isso. O que eu gosto. Porque eu escrevo desde sempre e não sei ficar sem isso. Fico meio louca quando fico sem escrever. Já fiquei, tive uma época que... Eu estava escrevendo, mas estava escrevendo outras coisas. Eu estava trabalhando num portal de internet. Criando factoides. Era divertido. Mas, como eu passava muito tempo na redação, eu não tenho essa... Eu sei que muitos escritores trabalham e trabalharam em redação. Vi o Nelson Rodrigues falando uma vez que tudo que ele escreveu, todas as peças que ele escreveu, ele escreveu quando ele já estava no bagaço. Ele chegava em casa e escrevia um ato por dia, sei lá, por noite, assim. Mas eu não tinha essa... Não consegui ter essa disciplina e essa força, porque eu fiquei dois anos trabalhando lá e tudo que eu queria quando eu chegar em casa era não escrever. E isso foi muito ruim, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço, é o que eu sei fazer, é o que eu faço bem. Quando a gente fica sem fazer o que a gente faz bem, dá uma desconjuntada na vida, né? Assim. Oi, gente, eu sou o Videl do canal Raços Letrados e estou aqui hoje para falar de um livro que se chama Den Shotoku, o Homem do Trem. Esse livro aqui é bem interessante, a história se passa no Japão e começa com um garoto, um rapaz que está voltando do trabalho de trem e ele presencia uma cena estranha, um sujeito bêbado incomodando um grupo de mulheres. Eis que o meliante passa um pouco dos limites e ele resolve interferir. Vai todo mundo parar na delegacia e as mulheres ficam lisogeadas e pedem um contato dele para de alguma forma poder agradecer mais tarde, de um jeito mais formal como acontece no Japão. Ele volta para casa desanimado e uma das mulheres que lhe ajudou despertou o interesse dele, mas ele era muito tímido e não conseguiu tomar nenhuma atitude. Eis que ele volta para casa e resolve relatar tudo o que aconteceu em um fórum online. E é isso que é o legal da história, porque o livro todo é escrito virtualmente, ou seja, o livro começou na internet. Lembra bastante aqueles livros epistolares, onde a troca de cartas e as cartas são reunidas e formam um livro. Mas no caso aqui, o que está coletado são as mensagens do fórum. O fórum funcionava de forma anônima, ou seja, ninguém se identificava. Então o sujeito, quando contou a história do trem, ele foi automaticamente colocado o apelido de Den Shotoku, que em tradução literal do japonês significa o homem do trem. E quando o protagonista não tinha esperança nenhuma, ele recebe pelos correios um presente da menina que ele estava interessado. Então ele começa a pedir ajudas do fórum para saber que atitude ele deve tomar. O livro é dividido em seis capítulos e cada capítulo é praticamente uma missão, que o garoto tem que, desde enfrentar a própria timidez e ligar para a garota que ele está afim, até mudar a forma como ele se veste e conseguir o primeiro beijo. O grande diferencial que eu achei no livro é a formatação dele, a diagramação. Ele foi feito como se simulasse o próprio fórum com as mensagens lá, com as postagens anônimas, e dá a impressão de que realmente você está lendo uma página na internet. E é legal você ler as mensagens e dar a impressão de que você está realmente acompanhando o percurso do nosso herói anônimo, e você torce para que dê tudo certo e no final ele consiga namorar a garota. Outra coisa que está muito presente aqui são os emoticons e as giras próprias da internet. Se você não está acostumado com esse tipo de linguagem, você pode até estranhar um pouco, mas depois de algumas páginas, você se acostuma e a leitura flui. Outra coisa interessante é o nome do autor aqui, Nakano Hitori. Na verdade, Nakano Hitori não é um nome, é um termo que significa todos os solteiros do fórum. E isso foi uma homenagem a todo mundo que participou dessas conversas para ajudar o nosso herói, o Homem do Trem. É interessante como esse livro despretencioso acabou virando um enorme sucesso. É um livro que surgiu inteiramente na internet, acabou virando filme, e é um sucesso tanto no Japão quanto no resto do mundo. Então fica aí a minha dica de Deishotoku, para você que gosta de uma leitura contemporânea, de assuntos como internet, de fórum online, ou que tem curiosidade para conhecer. Vale também para quem é tímido, que aconselha os para tentar conquistar uma garota. Então é isso, fica a dica para vocês. Um forte abraço! Nós recebemos da editora exatamente esse mesmo arquivo que é usado nesse processo de impressão. Nós recebemos ele. 99% das editoras utilizam o InDesign para diagramar o livro, e o próprio InDesign já exporta o arquivo no formato EPUB, que é o formato prioritário do livro digital. O problema é que ele não sai apto para o mercado. Você tem que fazer uma edição desse arquivo, para que ele fique aceito com uma condição bacana para entrar no mercado, tanto visualmente como tecnicamente. Esse formato consiste em um arquivo que encapsula três tipos de código dentro dele, um código de, digamos, de fontes, um código de formatos e um código de dados relativos ao livro. Eu desconsidero totalmente o que o InDesign ou outro software faz, eu reprogramo tudo, porque assim você vai ter uma qualidade final muito melhor, você tem certeza que aquele código não tem nenhum tipo de erro e que ele vai ser aceito. Esse é a primeira etapa. A segunda etapa é um processo básico de revisão. É garantir para o editor que realmente nenhum parágrafo foi suprimido, que as imagens estão nas posições corretas e assim por diante. Uma terceira etapa, parte de metadados, inclusão de capas e toda a parte final mesmo do livro. E por último, a gente faz o teste desse livro na maioria possível dos readers. Você tem que imaginar o seu livro mudando de tamanho a todo em cada leitor. Exemplo, um leitor pode ter um tablet de 10 polegadas como esse. Um outro leitor pode ter um e-reader de 6 polegadas como esse aqui. Ou um terceiro pode usar um smartphone. Então, o conceito de página, você quando vai produzir um livro digital, você tem que pensar o livro funcionando, o conteúdo bem apresentado nesses três formatos. O conteúdo digital, ele não substitui o impresso. E ele abre uma série de outras portas de marketing, de relacionamento, de você trazer o leitor para se relacionar com o seu autor, com o seu acervo como um todo. E eu acho que aí a gente vai começar a ver um mercado de livros digitais muito mais dinâmico. Remond Quenot nasceu em 1903 na França. Formou-se em latim, grego e filosofia. Isso pode dar a ideia de que ele era um clássico. Nada mais equivocado. Ele era um quebrador de regra. Quenot integrava o Olipo, oficina de literatura potencial. Grupo que se dedicava a inventar regras malucas para a literatura e segui-las. Eram como ratos que construíam seus próprios labirintos. Um bom exemplo é o livro Exercícios de Estilo, formado por 99 micro-contos. Todos eles narram a mesmíssima história, só que em estilos totalmente diferentes. Mas a obra mais popular de Quenot é o romance Zazie no metrô, que foi adaptado para o cinema. Zazie explora a linguagem coloquial, se opondo ao linguajar do francês escrito na época. O livro fez tanto sucesso que o escritor recebeu uma homenagem criativa. Uma estação de metrô de Paris passou a se chamar Raymond Quenot. Um escritor que eu descobri na internet foi Miguel Esteves Cardoso, um escritor português incrível, que é um dos meus preferidos. Alguém me mandou um trecho de um texto dele chamado Elogio ao Amor, eu fiquei enlouquecida porque é muito bom. E aí eu comecei a buscar os livros dele, e são impossíveis de achar. Ele agora foi republicado, mas ele ficou muito tempo sem ser publicado, então eu fiquei chafurdando a internet, eu consegui achar algumas coisas dele, consegui achar o PDF do Amor é Fudido, que é um livro incrível dele. E foi assim que eu conheci ele, então obrigada internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.